Olá, hoje é dia de encerramento da disciplina 25, Legislação Educacional do curso de Pedagogia Unesp Univesp. Aqui no estúdio está o professor autor responsável pela disciplina, João Cardoso Palma Filho, do Instituto de Artes da Unesp, de São Paulo, e também secretário adjunto da Educação do Estado. Nessa conversa ao vivo, os alunos podem participar mandando suas perguntas para o professor Palma, que no segundo bloco ele vai responder as questões que forem enviadas pela internet. Professor, muito obrigado novamente, nos encontramos aqui agora no encerramento da disciplina. Bom, a disciplina aconteceu, passou, e agora o que os alunos vão encarar na avaliação? A avaliação está estruturada em dois momentos. Foi pedido aos alunos que estruturassem um plano de intervenção a partir dos temas que foram desenvolvidos no caderno de formação e também nos vídeos. A escolha do tema era livre e eles receberam uma orientação a respeito de como estruturar esse plano de intervenção pedagógica, o PIP. O PIP, né? Vai corresponder à metade da nota. A outra parte da avaliação são quatro questões dissertativas simples, cada uma valendo 2,5, ou seja, tanto somando 10 e o PIP também vai valer de 0 a 10. Eu não acredito que eles não terão maiores dificuldades com as questões, eu procurei não complicar nas perguntas, e também eles poderão respondê-las com consulta ao material, à legislação. Porque não faz sentido você querer que alguém tenha legislação de cor, etc. Ele tem lá o caderno com as leis e se entender que precise consultar, pode consultar, não há nenhum problema. Essas perguntas dissertativas, elas vão ter algum foco especial em relação a algum conteúdo da disciplina? Não, procurei... Na realidade, como nós focamos muito a questão do currículo, a questão do financiamento, a questão da organização, ensino médio, um pouco o ensino fundamental, as questões vão girar em torno disso. Quer dizer, não tem nenhuma pegadinha, não tem nada que não esteja no caderno, e, portanto, quem acompanhou, quem fez todas aquelas atividades que nós propusemos, eu penso que não terão nenhuma dificuldade com essa avaliação. Na abertura da disciplina, o senhor disse que o objetivo era que o aluno tivesse uma visão geral, da legislação, principalmente da LDB, e das alterações que ela sofreu no decorrer da história. Como é que o senhor avalia a disciplina? Como é que ela foi? O senhor teve algum retorno dos alunos? Bom, nós tivemos uma participação boa no fórum de discussões. Eu, do meu ponto de vista, eu entendo que a disciplina alcançou o que ela se propunha. Não era, de fato, uma discussão aprofundada de legislação, mas era dar uma visão geral, muito focada com aquilo que acontece na escola. Tanto que os temas abordados foram aqueles mesmo do dia a dia. Claro que depende muito da inserção do estudante na escola. Claro que você tem estudante que é professor, todos eles são professores. Agora, uns estão na educação infantil, em creche, outros estão na pré-escola, muitos estão trabalhando nos anos iniciais do fundamental. Nós temos também estudantes que são professores, já com outras licenciaturas, trabalhando com disciplinas específicas, a partir do sexto ano, e também no ensino médio. Então, o caderno procurou contemplar isso, porque uma coisa que me chamou a atenção desde o início, logo que eu analisei o perfil do aluno, que estava compondo as turmas, a partir do vestibular que eles fizeram, e que você tinha uma grande interiogeneidade. E também um número considerável de estudantes, professores, já com alguma licenciatura. Eles estavam, na realidade, procurando a de pedagogia, mas já eram licenciados em história, ou em geografia, ou em matemática, e assim por diante. Já tinham vivências como professores. Exatamente. Então, eu procurei um pouco por aí. Quer dizer, não quis entrar a fundo em nenhuma legislação, entendi que eles precisavam ter um material, a própria legislação em mãos, para, na medida que fosse trabalhando o caderno, pudesse também ir olhar de onde está saindo aquela legislação. Até porque a nossa LDB atual, ela já está com 27 alterações, que começaram logo em 1997, quando houve uma alteração relacionada com o ensino religioso. Isso foi ainda na gestão do presidente Fernando Henrique. E depois, com a gestão do Lula, foram acontecendo a partir de 2003, 2004, até 2012, ainda, inclusive, com a presidente Dilma, nós já tivemos também algumas alterações da LDB. Tudo isso está lá, para que eles possam consultar. E alterações de todo tipo, de toda natureza, de disciplinas obrigatórias. De todo tipo, isso. Boa parte delas, realmente, voltadas para o currículo. Ensino médio e Ensino Fundamental. Mas também mudanças tentando ampliar a questão da inclusão, por exemplo. Mudanças na duração do Ensino Fundamental, que era de oito anos, agora passa a ser de nove. A entrada do estudante, da criança com seis anos, não mais com sete. Tem um leque grande de modificações. E eu entendi que era importante que eles tivessem esse material para poder ver exatamente até o porquê dessas alterações. Dentro desses diferentes tipos de perfis de professor, professor de educação infantil, ensino médio, ensino fundamental, o senhor percebeu alguma dificuldade recorrente nessas perguntas que aconteceram no fórum? E o senhor conseguiu ligar essas perguntas a esses diferentes tipos de perfis? O professor de educação infantil tem mais dúvidas em relação a determinado tipo de assunto da legislação? Olha, de um modo geral, todos eles, independente de ser da educação infantil ou do ensino fundamental ou até do médio, a maior dificuldade reside na questão do financiamento da educação. É uma dificuldade de entender certas mudanças que foram feitas. Por exemplo, a questão da passagem do FUNDEF para o FUNDEB, o porquê dessa passagem. Agora, a matéria de financiamento realmente não é uma matéria fácil. Quer dizer, de um modo geral, o estudante tem dificuldade, inclusive nos cursos de graduação presenciais, em trabalhar com isso. Agora, só que eu considero que é muito importante para que o professor possa até entender como é que a educação é financiada, como é que a questão do salário, questão de plano de carreira, enfim, tudo isso tem a ver com financiamento. Agora, essa participação do professor, que é importante ele conhecer, por que é importante ele conhecer não só isso, mas também ele conhecer a legislação como um todo no dia a dia do seu trabalho. Porque o professor, às vezes, numa escola, ele pensa, olha, eu tenho um planejamento, eu tenho um currículo a seguir e eu tenho o meu jeito de dar aula. Por que é que eu preciso saber de detalhes da legislação ou de modificações específicas da LDB? Bom, no mínimo, para ele ficar sabendo dos direitos que ele tem, por exemplo, e deveres que ele tem, que isso está estabelecido na legislação. Está estabelecido na própria Constituição Federal, nas Constituições dos Estados, leis orgânicas, etc. Que, aliás, eu tratei no caderno logo no início. Procurei também mostrar um pouco as competências legislativas nessa área, o que compete ao governo federal, o que compete aos Estados. Até para também, às vezes, não cometer injustiça. Às vezes, acusa o governo federal disso, quando, na realidade, a responsabilidade por aquilo é do Estado. Ou, às vezes, é do município. Então, eu entendi que é isso. Ele precisa navegar nesse cipoal de legislação, porque também você tem muitas normas. Hoje, inclusive, eu nem abordei essa questão no caderno, mas você tem súmulas do Supremo Tribunal Federal que têm a ver com a educação. Você tem decisões do Poder Judiciário que interpretam a lei, muitas vezes, até de forma que não agrada aos professores ou aos gestores, etc. Mas é o Poder Judiciário que tem essa competência e que vai fazê-lo. Você lembra, há pouco tempo, nós tivemos aí, há uns dois anos atrás, aquela questão da lei do piso, que foi parar no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a decisão final foi dada lá, a respeito de se era ou não constitucional a lei do piso. E é importante que o professor, por exemplo, saiba por que uma lei pode ser declarada inconstitucional ou quando ela é vista como constitucional, por quê e assim por diante. É para saber cobrar, para saber o que ele tem direito também, né, professor? O senhor falou na nossa primeira conversa de abertura, o senhor citou uma citação do professor Anísio Teixeira sobre o que é a realidade e o que é a legislação, né? Às vezes, uma coisa não encontra com a outra, né? E agora nós estamos trabalhando um pouco na concepção dos vídeos de gestão curricular, que é uma das suas especialidades de pesquisa, inclusive. Eu tenho um texto lá, inclusive. Exatamente. E lá é um pouco discutido, professor, até estou antecipando um pouquinho o conteúdo que o aluno já vai conhecer um pouquinho para frente. da importância da construção do professor no currículo, em sala de aula. Na legislação, como o professor pode se sentir participando da construção da legislação? É possível até dar algum exemplo em relação a isso? Olha, pela legislação, se ela fosse aplicada como deveria ser, porque também, muitas vezes, você tem o seguinte, é aquilo que o Anísio Teixeira dizia, uma coisa são os valores proclamados, outra coisa são os valores realizados. Há uma diferença, muitas vezes, entre a legislação e aquilo que acontece na escola. Agora, por exemplo, a ALDB garante a participação do professor na construção curricular. Isso está muito claro. Quando diz lá no artigo 12, no artigo 13, que o professor participa da elaboração do projeto político-pedagógico. Um dos elementos do projeto político-pedagógico é o currículo. Portanto, o professor tem, sim, o direito de escolher o método de ensino que ele queira, o direito de escolher até os conteúdos que ele entenda devam ser selecionados para trabalhar com os alunos. independentemente se ele é da rede municipal, da rede estadual. Independente se ele é da rede municipal, estadual ou mesmo pertença a uma escola do sistema federal. Quer dizer, esse é um direito que ele tem. Ou a Constituição diz isso claramente, no artigo 206, quando fala dos princípios gerais da educação, quando fala em pluralidade, pluralismo de métodos e concepções pedagógicas. Portanto, o professor pode perfeitamente entender que ele não deva seguir este método que hoje é recomendado, etc. e tal, ou que a maioria vem seguindo, porque ele construiu uma forma melhor de trabalhar com os alunos. Ele tem essa autonomia. É um direito assegurado. Essa é uma das vantagens de ele conhecer a lei. Agora, o professor, nós vemos, está visitando muitas escolas, que o professor, por exemplo, ligado à rede municipal, ele tem lá uma sabedoria, um conhecimento da legislação municipal, às vezes das orientações municipais, como é o caso aqui de São Paulo. E o professor da rede estadual, ele está mais ligado, obviamente, ao sistema estadual e às orientações curriculares que ele recebe do governo do Estado. É importante para um professor, tanto da rede municipal como da estadual, também sempre rever a legislação federal ou, se ele é do município, rever a legislação estadual? Sem dúvida. Ele tem que estar se atualizando, porque a legislação, ela se altera. Eu já dei o exemplo aí de 27 alterações da lei de diretriz e base. Emendas constitucionais que foram feitas e que no caderno eu trabalho, emenda 14, 53, 59, todas elas têm a ver com educação e introduz mudanças. Então, é muito importante que ele acompanhe isso. Quer dizer, a legislação é uma coisa dinâmica. Pode mudar a postura dele em sala de aula, inclusive. Pode mudar a postura dele em sala de aula, indiscutivelmente. Entendi. Professor, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. E daqui a pouco nós voltamos com o encerramento da disciplina 25, legislação educacional, do curso de pedagogia Unesp Univesp. Mandem suas perguntas aqui para o professor Palma, que ele já já vai responder. Até já. Estamos de volta aqui com o encerramento da disciplina 25, legislação educacional, do curso de pedagogia Unesp Univesp. Agora o professor João Cardoso Palma Filho vai responder as perguntas que os alunos enviaram pela internet. Professor, nós recebemos algumas perguntas dos alunos da Univesp. Uma delas aqui do Polo de Ourinhos, ela diz o seguinte, a formação superior é obrigatória para os profissionais da educação infantil? Essa é uma questão que está dentro da... uma das modificações, né? Não, a formação é obrigatória para toda a educação básica, desde a creche até o ensino médio, que é o que compõe a educação básica, para estar habilitado, para exercer a profissão, é necessária a licenciatura plena, já que nós não temos mais licenciatura curta. Pode tanto ser essa licenciatura, tanto pode ser em cursos presenciais, como pode ser em cursos à distância, ou como é o nosso aqui, que na realidade ele é semipresencial, ele não é totalmente à distância. A lei estabeleceu um prazo de 10 anos, a lei de 96, a partir de 97 ela deu um prazo de 10 anos, para que aqueles professores que vinham atuando sem a licenciatura plena pudessem obtê-la. Portanto, a partir de 2007, é muito claro para mim, é o que está na lei, que para exercer a profissão, um dos requisitos é a licenciatura plena. Específica, no caso de quem vai atuar a partir do sexto ano, por exemplo, e no ensino médio, ou seja, licenciado em história, ou em matemática, ou em geografia, e a licenciatura em pedagogia para quem vai atuar creche, pré-escola e os anos iniciais do ensino fundamental. Isso é o que estava ali. A pedagogia, a partir de 2004. Não só o curso de pedagogia, pode também ser o curso normal superior, que muita gente esqueceu, mas está lá na lei. A LDB dá essa possibilidade. de ser licenciado em pedagogia, a partir de 2005, quando saíram as diretrizes curriculares do curso de pedagogia, ou então, na modalidade chamada curso normal superior. Um outro aluno de Ourinhos pergunta se a lei garante a formação inicial com os recursos de EAD ou apenas subsidiariamente. e diariamente? O senhor já praticamente respondeu essa questão. Um do Polo de Franca, o Dárcio, que é um aluno da Unvesp, ele diz que, voltando as nossas atenções ao ensino médio, muito se fala do currículo estar pautado numa estrutura por área, numa abordagem interdisciplinar. desse modo, ele diz o aluno que é necessário um diálogo entre os professores e as suas respectivas disciplinas. Correto. Ele diz o que o senhor acha dessa situação que não entender desse aluno, a Secretaria de Educação se coloca na contramão da necessidade, pois o programa de Bolsa Mestrado, o professor somente será aprovado se o curso pretendido atender a sua formação específica. É, isso é o que está na legislação hoje. Mas, na realidade, a Secretaria de Educação está, nesse momento, elaborando um novo plano de carreira e, nos termos desse novo plano de carreira, nós vamos considerar, tanto no mestrado como no doutorado, qualquer curso na área de educação. Não vamos mais exigir essa especificidade que está hoje na legislação. Claro que, enquanto não muda, vale isso. O que eu quero dizer, dando um exemplo, por exemplo, hoje, se um professor de matemática faz um curso de educação matemática, ele não é considerado. Com a mudança, será considerado. Quer dizer, qualquer curso feito na área da educação será considerado para efeito, inclusive, de evolução e progresso na carreira. E, consequentemente, nós vamos alterar, vamos propor ao governo a alteração do decreto que normatizou quais são os critérios para bolsa, mestrado e doutorado. Com isso, esperamos resolver o problema que ele levanta aí. isso é uma previsão de, claro, que é uma questão de apresentar isso ao governo e ter um caminho a ser seguido para que se concretize. O plano de carreira deve estar concluído dentro de um mês, dois meses. Nós já estamos bem avançados nisso e aí, a partir do plano de carreira, que vai rever essa legislação anterior, nós vamos ter que fazer algumas alterações. Uma delas é o decreto e a resolução do secretário que normatiza a questão do mestrado e do doutorado com bolsa. E independente de ser com bolsa. Por exemplo, um professor hoje pode fazer um curso de mestrado e doutorado independente da bolsa da secretaria e ele também não está tendo esse curso considerado hoje, se não for na área, na disciplina dele. Ele passará a ter esse direito. A ter esse direito. Bom, então, essa foi a pergunta do Dárcio. E uma pergunta do Polo de Ourinhos, ele diz que a LDB, a Lei 9.394 de 1986, no artigo 67, estipula que a valorização dos profissionais da educação passe por condições adequadas de trabalho. Mas quais seriam essas condições adequadas do ponto de vista do legislador? Bem, uma das condições seria, por exemplo, você definir um número razoável de alunos por sala. Essa matéria está na LDB, entretanto, ela depende de uma regulamentação que até hoje não saiu, pelo menos no Estado de São Paulo. Eu entendo que essa regulamentação devia ser feita pelo Conselho Estadual de Educação. É da competência dele pensar quais são as condições adequadas para que você tenha na escola um ensino de qualidade para todos. Essa é a preocupação clara do legislador. agora, como você tem no mínimo 27 sistemas, só para pensar nos Estados e mais no Distrito Federal, evidente que a LDB não podia ela estabelecer. Porque, ao pensar essa questão das condições, você não pode nunca afastar a questão de que a escola é obrigada a acolher a todos. então, pensar, por exemplo, a questão do número de alunos por sala implica em garantir que todos estejam na escola. Esse é um ponto. Outro ponto que eu poderia mencionar passa pelo plano de carreira também. Quer dizer, condições de trabalho mais adequadas, mais atraentes para o magistério e assim por diante. Como passa pela questão da própria remuneração dos professores. Professor, o senhor falou de um ponto da LDB e o senhor disse na questão anterior de uma iniciativa que a própria Secretaria de Educação pode ter para tentar atender uma demanda como por exemplo que o Dárcio mandou aqui. Como, ao seu ver, tanto no papel de professor como no papel de legislador, como o senhor acha que as orientações estaduais hoje, dentro do Conselho Estadual de Educação, podem ajudar a fazer com que as leis federais, que são as diretrizes nacionais e a lei de diretrizes e bases, possa ser cada vez mais aperfeiçoada de acordo com orientações do Estado. Bem, o Conselho Estadual pode e deve oferecer sugestões, por exemplo, quando se vai discutir uma lei, uma LDB, por exemplo. ou um projeto que esteja no Congresso Nacional para alterar um determinado aspecto da atual LDB. Como o Conselho também pode ter uma atuação muito forte na questão do Plano Estadual de Educação. Agora, é fundamental que os conselheiros levem em conta a escola e não fiquem tirando coisas, fazendo teorizações, etc., o que deveria ser, não. Na verdade, eu entendo o Conselheiro dessa forma. Quer dizer, ele, primeiro, ele tem que ter clareza de que há uma legislação nacional e que o Estado tem que respeitar indiscutivelmente. Agora, ao propor mudanças, ao participar, por exemplo, como eu mencionei, da elaboração do Plano Estadual de Educação, ou mesmo de oferecer ao Congresso sugestão de uma lei, ele precisa levar em conta a realidade educacional do Estado, principalmente a realidade da escola pública do Estado de São Paulo. E hoje o senhor vê algum campo que esse Conselho possa atuar e tem algum campo que é necessário, por exemplo, a realidade de São Paulo que seria importante o Conselho atuar? Olha, uma questão que eu acho que é premente é discutir como nós vamos daqui para frente formar os professores. a questão da formação do professor, o esvaziamento dessa profissão, hoje nós temos dificuldade de ter professores em muitas disciplinas do currículo. Há uma queda vertiginosa de estudantes de ensino médio querendo fazer cursos de licenciatura, ou seja, querendo ser professor. Então, eu acho que é papel do Conselho Estadual, sim, colocar em discussão esses grandes temas, realizar audiências, abrir para a sociedade, enfim, porque essa é uma questão que a sociedade tem que resolver, não é? Senão, nós vamos chegar a uma situação de total falta de professores, não é? E também a questão da formação. O senhor colocou numa questão importante relacionada a isso num dos vídeos, não é? Um dos vídeos questiona até se o curso de pedagogia é o curso ideal para a formação dos professores, né? Por que colocar essa questão, professor? Como o senhor pensa isso? Bom, porque o curso de pedagogia, no meu modo de ver, não é o curso ideal hoje para formar professor. O curso de pedagogia, a partir das diretrizes curriculares lá de 2005, 2006, ele tem no mínimo 16 ou 17 funções para o professor. Ele não tem foco na formação. ele forma para atuar na educação infantil, forma para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental, forma para gestão, para as diferentes atividades de gestão, para ser diretor de escola, para ser supervisor de ensino, para ser orientador, coordenador e assim por diante. Na verdade, é uma opinião minha, eu sei que há posições contrárias. O curso de pedagogia, como está estruturado pelas diretrizes, perdeu o foco. além de ter se tornado um curso extremamente teórico. E olha, o que eu conheço da literatura hoje de formação de professores diz claramente que você tem que, de alguma forma, compatibilizar a formação teórica com a formação prática. Não é possível. Aliás, em nenhuma profissão você pode pensar só a teoria. Imagine o que seria a medicina se não tivesse toda a parte prática. A residência médica, aliás, até antes da residência, já no quarto, quinto ano do curso de medicina, o estudante já começa a ir para o hospital, já tem um tutor, etc. Eu acho que a formação do professor é a mesma coisa. Não é só prática, nem só teoria. Tem que ter uma compatibilização dessas duas coisas. São muito importantes, a teoria e a prática. Mas, infelizmente, hoje você tem no curso de pedagogia muitos conteúdos teóricos, apenas teóricos. E o estudante fala isso, que está fazendo o curso de pedagogia. Como é o curso da Univesp, por exemplo, o curso da Univesp? Bom, eu suspeito para falar porque ajudei a construir esse curso. Eu gosto muito do currículo, do curso da Univesp. E acho mesmo que o governo deveria criar condições para continuar desenvolvendo esse curso. Nós temos ainda muitos profissionais atuando, principalmente nas redes municipais, que não têm a formação pedagógica. E o curso, o currículo desse curso da Univesp, ele é, do meu ponto de vista, o modelo mais adequado. Porque ele destina quase a metade da carga horária para aquelas disciplinas com as quais o professor vai ter que se lidar. Ele vai ter que ensinar alguma coisa de matemática, ele vai ter que ensinar alguma coisa de história, de geografia, de alfabetização, português e assim por diante. Porque o professor que atua nos anos iniciais, ele é um professor, como se dizia antigamente, polivalente. Quer dizer, ele tem que dominar todos esses conteúdos. E isso está presente no nosso curso. Portanto, é o modelo que eu considero que se deveria continuar investindo para formar mais professores. Professor, como a disciplina, a sua disciplina de legislação educacional vai dialogar com as outras disciplinas no curso? E por que ela entra nesse momento? Bom, ela entra exatamente no terceiro bloco, que é o de gestão, embora pela estrutura do curso que vai sofrer alguma alteração, mas nesse curso aqui nós tivemos já no bloco introdutório alguma coisa de legislação. Eu fiz uma síntese de LDB, por exemplo, lá atrás. Agora, na gestão é fundamental, quer dizer, porque na gestão agora eu estou pensando na formação de quem? Do diretor, do supervisor. E ele tem que conhecer a legislação, até mais do que o professor. Não que o professor não tenha que conhecer, mas indiscutivelmente um diretor e um supervisor, por exemplo, ele precisa ter um domínio muito maior da legislação. O diálogo, no meu entendimento, eu procurei fazer no caderno. Tanto é que eu trouxe para o caderno questões que têm a ver com as outras disciplinas que vão na sequência. Eu abordei questões de currículo e nós vamos ter um caderno, uma disciplina que é gestão de currículo. Eu abordei questões ligadas ao ensino médio, à organização da escola e tal, que está, aliás, sendo discutido. Nesse momento, já terminando essa disciplina, começa a do professor Celestino, com quem eu procurei também fazer algum tipo de diálogo. Aliás, nós estamos no mesmo caderno. Sim. Quer dizer, a legislação, depois vem a administração escolar. Enfim, eu procurei, eu mudei a forma, porque no bloco introdutório, eu selecionei alguns artigos e comentei esses artigos. Agora eu inverti. Eu peguei os temas que são trabalhados por diferentes disciplinas e procurei mostrar, não sei se consegui, mas procurei mostrar como é que está na legislação. Então, quando eu falo de currículo, eu pego os artigos de currículo e trabalho com esses artigos. Por exemplo, onde eu não entrei muito e me arrependo, podia ter entrado, foi na questão da avaliação. Nós vamos ter um caderno, uma disciplina só para avaliação. Mas eu fiz isso lá naquele primeiro introdutório. Lá eu tratei alguma coisa de avaliação. Eu procurei também não repetir o que estava lá. Quer dizer, são muito íntimos os temas, acabam aparecendo. A avaliação está em muitos lugares. Eu já dialoguei o tempo inteiro com uma outra disciplina que eu fui responsável, que foi a história da educação, que fez parte lá no comecinho. Lá no começo. Professor, nós temos que encerrar agora. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. O encerramento da disciplina 25, legislação educacional, acaba por aqui. Em breve, nós teremos a abertura da D26, que é Princípios Gerais de Administração Escolar, é a próxima disciplina do curso de Pedagogia Unesp Univesp. A todos, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti